A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 54 a 59 Naquele tempo Jesus dizia às multidões, quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva E assim acontece, quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor E assim acontece, hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado Procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda e o guarda te jogará na cadeia Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós identificamos de que lado vem a nossa chuva? Nós percebemos as mudanças das estações do tempo Conhecemos muitas coisas da natureza E nem sempre prestamos atenção aos chamados sinais dos tempos Interpretar o tempo presente Parece-me decisivo Que aprendamos a interpretar o tempo presente No sentido dos apelos que Deus nos faz em tantos acontecimentos Gosto de observar Que Deus não fica lá no céu tramando castigos ou armadilhas Para os seres humanos Deus é amor e só sabe amar No entanto, os nossos atos aqui na terra Trazem as suas consequências Os seus resultados Quem planta vento, diz o povo, colhe tempestade Se nós plantamos a maldade A inveja, o ciúme A intriga, a fofoca Os resultados virão E plantados Todos esses Todas essas sementes Plantadas por nós mesmos E as consequências aparecem Distingamos os sinais dos tempos Percebamos o convite que Deus nos faz A uma vida santa A uma vida perfeita A caminharmos de acordo com a sua vontade É palavra de vida eterna A uma vida perfeita 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 A uma vida perfeita